Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2020 Mobile, rapaziada E vamos que vamos daquele jeitão insano, meu parceiro Vamos que vamos então Packing Open, né mano? Tá ligado? Então deixa o likezão e se inscreve no canal também, beleza? Packing Open, vamos tentar tirar a lenda aí Fazendo uns esqueminhos, uns bugsão insano, beleza? E cara, vamos que vamos rumo 80 mil inscritos até dia 13 de junho Dia 13 de junho vai ser meu aniversário, rapaziada E seria um presente enorme se a gente chegasse na meta aí Dos 80 mil inscritos, beleza? Então vamos que vamos, né família? Vamos que vamos E mano, deixa eu falar um bagulho insano aqui pra vocês, mano Dia 29 vai começar a atualização pro eFootball 2022 Mobile Ó, tira a bola preta aí, moleque Tá? Então presta atenção, ó Hoje é dia 19 Daqui 10 dias vai começar a atualização Pro eFootball 2022, tá? Então a partir desse dia a gente não faz mais nada Tá ligado? Aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano Daqui 10 dias vai começar a grande atualização, tá? Então amanhã ou hoje mesmo, tá? Eu vou tá passando aí dicas insanas pra vocês começarem arrebentando Aí no eFootball 2022 Mobile, beleza? Então me segue lá no Instagram, tá? Porque se eu for postar o vídeo hoje Eu vou tá avisando vocês lá no Instagram, nos stories E se eu for postar o vídeo amanhã eu vou tá avisando vocês lá no Instagram também Beleza? Mas é qualquer coisa, só ficar ligados aí no canal também É... porque se eu for fazer o vídeo vai ser hoje à noite, tá? Que eu quero passar umas dicas insanas aí pra vocês, mano Pra eles começarem daquele jeitão eFootball 2022, tá? Então é isso, família Só bora, né, mano? Só bora daquele jeitão insano, cara Vou fazer um pequeno aqui mais rapidão, mano Tá ligado, né, meu parceiro? Olha a bolinha ouro É, meu parceiro Desse jeitão aí, ó Tá aí a bola ouro Passar três vezes aqui, ó Vamos ver Ó Talha Bola ouro também, mano Bom, mais dois giros apenas aqui, né, família? Vamos ver qual é que é do rolê Ó, um Dois Três Ah, mano, na moral Vamos lá liberar uns bolinha prata Vamos lá liberar uns bolinha prata Porque deu B.O. aqui, ó, rapaziada Deu 500 jogador já, mano Deu 500 jogador Beleza Corre lá Ah, mano, e é muito importante você guardar os bolas ouros, tá? E mesmo os bolas pretas que às vezes você não quer Deixa no seu time, mano Deixa no seu time aí Depois eu vou explicar No vídeo pra você começar arrebentando No E-Futebol 2022 Eu vou explicar pra vocês O porquê de vocês guardarem esses jogadores Se for possível, guarda os bolas prata também, tá? Se o seu time tiver espaço pra guardar os bolas prata Guarda Igual ali o meu deu cabo os espaços, entendeu? Liberei os bolas prata Não liberei nenhum bola ouro Vou ensinar tudo aí pra vocês Pra vocês Mano, sério Vocês vão começar daquele jeitão, mano Vocês vão entender, cara Vocês vão entender Quando eu explicar pra vocês lá Beleza? Então vamos lá, ó Dois Três É, lenda já não veio esse vídeo, né? Veio um bolinha preto, né, rapaziada? Do Hernandes Ó, dois bolas pretas Boa Insano Quem que é isso aí? Camisa 26 É o Robertson É ele mesmo, moleque Insano Tá aí, né, rapaziada? Dois bolinhas pretas no Packing Open Seguimos invicto aqui no Box Draw Seguimos invicto Ainda bem, né, rapaziada? De jeito, tá insano Depois eu vou fazer um videozão aqui Abrindo Esse empresário lindo Maravilhoso Tá? Então é isso Tamo junto é nóis Falou, forte abraço Vamos todos vocês Deixa o like Se inscreve no canal E desculpa mesmo a pressa Eu queria bater um papão aqui com vocês Mas é isso Falou, forte abraço Até o próximo vídeo E...